Vamos de informação? Suspeito de matar o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta em Sergipe é preso na Bahia. O cantor Sidney foi assassinado em novembro de 2021 com golpes de faca. Vinícius, a gente tem a motivação desse crime? Boa noite. Tem sim, Mariana. Muito boa noite mais uma vez pra você e pra todos aqui no Cidade Alerta. A vítima, como você bem destacou, foi o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, né? Identificado como José Aparecido da Silva, que à época era conhecido como Cisne e ele tinha 57 anos de idade. Esse fato aconteceu em novembro de 2021, era até recente, né? Quando ele teria sido, ou melhor, ele foi morto por facadas de forma muito brutal por um outro homem dentro da sua própria casa, lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Na época, inclusive, a própria família relatou, né? A polícia, quando foi ouvida, de que teve muita gritaria dentro da casa. Provavelmente ele, durante o fato que estaria acontecendo de homicídio em sua residência. Então, quando chegaram lá, né? Familiares, amigos, a vítima já estava sem vida e a faca que foi utilizada no momento do crime estava ao seu lado. Então, a polícia abriu um inquérito policial para que esse caso fosse investigado quase três anos até chegar na identificação e no paradeiro desse suspeito, que foi preso lá no município de Feira de Santana, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital baiana. O que chama atenção em relação a esse caso é que o suspeito, ele não teve a identidade divulgada. Mas a polícia, né? Passou o pente fino aí nesse caso e durante esse processo investigatório foi levantada a hipótese de a confirmação de que esse homem, que é suspeito de homicídio, ele tinha um relacionamento com a vítima, o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta. Eles tinham um relacionamento amoroso. E a motivação, como você bem destacou, foi porque eles tiveram uma desavença naquela noite e o companheiro achou por bem tirar a vida dele com esses golpes de facada. Então, assim, só para reforçar aqui e relembrar momentos da carreira de Cisne, ele foi o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, que foi formada lá na década de 90, em meados de 1995, aqui em Aracaju. E no tempo ele fazia, inclusive, dupla com Luciana Linhares. A banda Calcinha Preta, no tempo em que esse fato aconteceu, também se manifestou com nota, dizendo que estava todo mundo em luto, que era uma grande tristeza que eles recebiam, portanto, essa notícia, que ele foi o primeiro vocalista da banda que estava à frente, portanto, desse grupo de cantores, de vocalistas e que ele emplacou grandes sucessos, a época como Onde o Sonho Mora. Então, a banda também desejou, né, que os sinceros sentimentos aos familiares e amigos e disse, finalizando, né, cobrando, na verdade, a polícia para que esse caso fosse elucidado com mais facilidade. Então, que bom que esse homem já foi preso, né, Mariana? É verdade, Vinícius. Obrigada pelas informações. Obrigada.